O programa Bolsa Atleta vai beneficiar mais esportistas de alto rendimento. Um novo edital deve ser publicado ainda esta semana, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma. No último ano, nós contemplamos 6.357 atletas que foram apoiados, com um investimento de R$ 85 milhões por ano. E este ano, nós devemos contemplar mais de 7 mil atletas, com um orçamento recorde, inclusive. Devemos subir a R$ 145 milhões.